Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao Tempo e Fã Notícias de Filmes Céreos. Uma série que vai voltar a passar com temporada inédita na Rede Globo nas madrugadas, né? Castre. A série vai voltar a passar com temporada inédita na Rede Globo em 2021. A série foi anular de 2009, 9 de março de 2009, às 16 de maio, até 2016. A série tem 8 temporadas. A série é o gênero comédia dramática policial. É uma série que tem 113 episódios, Castre. A série que está passando antes na Rede Globo era Twist, A Hora da Verdade. Agora vai passar Castre nas madrugadas, nessa terça-feira, na Rede Globo. Se você gostou, curte, sempre fã, preenche filmes, séries. Até a próxima, tchau! Tchau! Depois começa mais. Ô, irmão, te conhece aquele... Dragon Ball? Nossa! Fiquei muito fã desse amigo, muito forte Os meus transportes que eu estou treinando vai ser quase igualzinho do Goku Você vai tentar fazer Nibirão, né? Aquele que ele... Você tem que te mostrar, vai ser tipo Kame Eu estou no começo, pode ser que está agora Eu aprendi um pouco a fazer esse poder Kame Nossa, isso é chamado Kamehá Pelo homenagem ao Goku Pelo homenagem ao Goku Pelo homenagem ao Goku Dragon Ball Ele é muito fã dessa série Anime, né? Kamehá Da Super Gente Tô terrível caldo Ninguém agora vai me levantar Kamehá a mente Corre com o Bell, né? Corre com o Bell Alô Alô Imaginação às vezes com o Bell Gostei Tchau 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 Tchau